O abogado não tem opção de corte, mas não tem opção de corte. O direito de corte de corte de corte, mas não tem a corte de corte, mas não tem a corte de corte. contra o espírito da lei. Quando o parlamento faz um lei, eleita bisa me proteger a dona ouro que eu cumpro ou overgando um undernível ou outro undernível, e rechtham e presta, também over. Então, você tem lei? Então, você não pode pedir a gente para mim, já me atreveu não. Então, você diz que tem uma discussão de acordo. Sim, também tem uma discussão de acordo. Quando vai para a gente, sim. Não vai para a gente, sim. Sim, sim. O que tem prática de ano passado, e a lei nova que não se põe aqui, também põe sim, com o juiz que tem que dicta, e tem que o homem do juiz, permite me saber, sim. E também tem que oferecer roupa e bom, o que é que tem que fazer de uma anuncia ou não. Se quer, você não pode me entender, ou vai ter que ter uma situação com o operador ou também, ou seja, eu não quero, devem se atender para mim, é preferável com o outro ou pelo menos que dá para dar que dá para o outro motivo. Ou seja, eu não digo mais. Sempre, ora, vou tomar decisão, vamos acordar para tomar decisão de uma maneira para evoluir a sua coisa. Rio, já, e tem seu abogado, me dá a calcular, como é que eu consegui. No momento que ela negociar para comprar Weston, essa é a lei aqui. Essa é a que tem que tomar não over. Então, não vem com o story ou o outro que eu não quero, que é bem, de mala fé, botar. Que é bem, é da idade, mas vamos aqui, tipo, a nossa para para proteger a trajetória, porque o PC não sabe que é a lei aqui, para stop e com o que passa. Fora a temporada aqui, com a roupa de desempleio tem, a roupa de inseguridade tem no mercado laboral, que é bem, nossa, vamos acertar isso aqui. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL